E ensinando a quem quer aprender a amar Jesus Salvador Jesus Salvador Grazados alunos, eu estou de volta Para mostrar para vocês mais uma vez O decorrer das nossas aulas Vem a segunda etapa das nossas aulas Não esqueça que nós vamos reviver Na nossa No nosso regresso Está marcado Para nossa prova bimestral A independência dos Estados Unidos Vocês vêm falar muito dos Estados Unidos Mas os Estados Unidos surgiu De treze colônias Treze colônias Certo? E essas treze colônias surgiram de refugiados Ingleses Por conotações religiosas Porque os ingleses eram católicos Depois No governo de Henrique VIII Você viu que eles se tornaram-se anglicanos E nesse momento A Europa estava passando Por uma transformação religiosa Surgindo o protestantismo Aí vem para a Inglaterra Catolicismo Anglicanismo Puritanismo Puritanos eram aqueles seguidores de Calvino E de Lutero Então Muitos perseguidos Deixaram a Europa E vieram em demanda para a América E alojaram-se em uma área Que hoje corresponde Os Estados Unidos Da América Quando eles chegaram na América Criaram treze colônias Daí Essas treze colônias No futuro Lutaram em prol Da sua independência Diante da maior potência Na época A Inglaterra Mas antes de qualquer coisa Vamos saber onde nós estamos pisando Se eu vou falar da independência Dos Estados Unidos Onde é que está situado Os Estados Unidos Estados Unidos Está situado geograficamente Na América do Norte Mas Historicamente Na América Anglo-Saxônica Porque historicamente Foram os colonizadores Daquelas treze colônias Foram anglo-saxões Tem lembrança Meu aluno Daquelas aulas do sétimo ano Anglo-saxões Eram povos bárbaros Que habitavam Na Grã-Bretanha A Grande Bretanha Hoje Inglaterra Os Estados Unidos Dar-se o luxo De ser banhado Por três oceanos Ora O Brasil Só foi banhado Por um Os Estados Unidos Por três oceanos O Atlântico O Pacífico E lá na cabeça No topo Fronteira Com o Alasca Que pertence Aos Estados Unidos Glacial Ártico Excelente rede Fluvial Temos o Rio Mississipi O Missuri O São Lourenço Aqueles que já assistiram O filme de Cowboy De Bang Bang De Western Vem focalizando muito O Rio São Lourenço Mississipi E o Colorado Vocês estão vendo aqui O mapa Das treze colônias Americanas Agora lembrem-se Essas treze colônias Resurgiram Na área Banhado Pelo Oceano Pacífico O Oceano Mais navegável Comercialmente Cuidado para não entrar No equívoco Ele não disse que era O maior dos oceanos O maior dos oceanos É o Pacífico Mas aquele Que tem o maior Fluxo Comercial Chama-se Atlântico Que também banha A nossa pátria O Brasil Os primeiros Povoamentos Surgiram nos Estados Unidos Em 1584 Lembra-se Da nossa Aulas Com referência A expansão Marítima Walter Halley Fundou A primeira Colônia Nos Estados Unidos Que deu o nome De Virgínia Em homenagem A rainha Virgem Isabel Só que com o Fator Templo Essa colônia Não teve sucesso Porque os índios Peles vermelhas Destruíram A colônia Em 1620 Um pequeno Grupo De puritanos Quem são Puritanos Puritanos São aqueles Seguidores De Calvino E de Lutero Aqueles Puritanos Vieram Para A área Que corresponde Os Estados Unidos E criaram E criaram Uma Outra Colônia Chamada De Marcha Schuster Esses Puritanos Vocês já Viram a propaganda Da aveia Aquaque Olha a propaganda Da aveia Aquaque Olha aquele Personagem Da aveia Olha o tipo Da sua figura Aquilo É um Puritano Era o símbolo Do puritano Americano As perseguição Religiosa E política Atraiu Cada dia Mais Para o Continente Americano As 13 Colônias Americanas Foi criada No litoral No litoral Banhado Pelos Estados Unidos Da América Entre os Montes Apalaches E as Montanhas Rochosas Daí Esses Colônios Criaram 13 Colônias Cada Colônia Tinha o seu Governo Próprio Sua Administração Própria A partir Daí Eu posso Dizer Que eram Autônomas Entre si Agora Quando eles Queriam se Reunir Tinha uma Assembleia Para resolver Os problemas Entre eles Vamos Dividir Essas 13 Colônias As seis Primeiras Eram Colônias De Povoamento E as Sete Últimas Colônias De Exploração Essas Colônias Tinham Anglicanos Puritanos Católicos E no Sul Estavam Os Holandeses Também Futuramente Você vai Observar New York New York Foi fundado Pelos Holandeses Foi uma Colônia Fundada Pelos Holandeses Chegou o momento Que as Colônias Americanas Disseram Não Suportamos Pagar Altos Impostos A Coroa Inglesa Nós Temos Que Lutar Para Acabarmos Com Esses Impostos Então O que Aconteceu Meus Amigos Durante Esse Período Eclodiu Na América Uma Guerra Cuidado Para o Meu Aluno Não Confundir O Título O Nome Dessa Guerra Foi a Guerra De Sete Anos Não Confundam Com a Guerra De Cem Anos A Guerra De Sete Anos Envolveu A Inglaterra E A França Por questões Territorial Porque O Canadá Pertencia A França E A Inglaterra Estava Cobiçando Estava Com Olho Grande Para Adquirir Tomar O Canadá Então Vamos Para o Desenrolado Dessa Guerra O Desenrolado Dessa Guerra Foi Que A Inglaterra Venceu A França Você Sabe Quem Perde Paga A Inglaterra Por Vencer A Guerra Solicitou Da França Débito De Guerra Você Vai Ter Que Me Pagar Como Débito De Guerra O Que Exclamou Inglês Eu Quero Canadá Eu Quero A Índia Futuramente De Mahatma Gandhi Na Ásia E Quero A Flórida E Quero A Louisiana Mas O Meu Aluno Diz Mas A Flórida Naquela Época Não Pertencia A Espanha Mas A Espanha Perdeu Porque Coligou-se Com Os Franceses E Perdeu A Guerra De Sete Anos Hello Meu nome é Daniele Eu sou Professora De Inglês E Vamos Iniciar Aula Quantificadores Mas Many Do Oitavo Ano Temos Contáveis E Contáveis É Importante Lembrarmos O conceito Dos Tipos De Substantivos Coisas Que Eu Posso Contar Coisas Que Eu Não Posso Contar Então Para Many Eu Vou Usar Substantivos Contáveis E Para Manche Substantivos Incontáveis Tá O Que É Que Isso Quer Dizer Tá Eu Não Posso Dizer Como Em Relação A Dinheiro Eu Não Digo Um Dinheiro Dois Dinheiro Três Dinheiro Eu Digo One Dollar Two Dollar Three Dollar Né Então Quando Eu Digo One Dollar Two Dollar Eu Posso Contar Mas Quando Eu Digo One Money Não Posso Dizer One Money Dinheiro Eu Posso Dizer Que É Muito Dinheiro Então Eu Tenho Que Saber Diferenciar Quando É Para Many Quando É Para Manche Quando O Substantivo É Contável E Quando Substantivo Não É Certo Temos Aí Contáveis São Aqueles Substantivos Que Podemos Contar Não Necessitando De Nenhuma Unidade De Medida Permitindo A Forma Singular E Plural E Incontáveis São Esses Substantivos Que Não Podemos Contar Tornando Se Necessário Uma Unidade De Medida Esses Substantivos Só Apresentam A Forma Singular Se Eu Dizer Água Eu Posso Dizer Um Copo D'Água E Posso Dizer Muita Água Quer dizer Líquido Eu Não Consigo Contar Mas Se Eu Dizer Um Copo De Água Eu Posso Contar Certo Então Temos Aí Manche Para Coisas Incontáveis Eu Sempre Ligo O U Que Tem Aí O De Manche E Da Palavra Incontável Em Inglês Começa Com Para Sempre Lembrar Que Manche É Incontável Tá E Many Contáveis Manche Significa Muito Ou Muita Many Significa Muitos Ou Muitas Eu Posso Dizer Muita Água Eu Posso Dizer Muitos Copos De Água Um Eu Conto Outro Eu Não Conto Lembrar Que Existe Que O Sentido Dele É De Grande Quantidade Tá No Entanto O Uso De Cada Um Vai Depender Justamente De Outro Do Tipo De Substantivo Lembrando Que A gente Para Quantidade Não Tem Só Manche E O Men Tem Men Tem Fio Tem All Of Mas Aí São Outros Quantificadores Hoje Nós Vamos Trabalhar Apenas O Men E O Manche Tá Manche Significa Muito Ou Muita Como Já Foi Dito É Usado Nos Casos De Substantivos Não Contáveis Tá Aí Temos Um Exemplo Aí Como Assim Não Contáveis How Much Sugar Do You Need Quanto De Açúcar Você Precisa Sugar Então Você Consegue Contar Você Consegue Dizer Uma Xícara De Açúcar Mas Você Não Consegue Dizer Quantidade Quanto De Açúcar Já É No Geral Many Significa Muitos Ou Muitas É Usado No Caso Nos Casos De Substantíveis Contáveis Né Né Many Estudantes Are There Quantos Estudantes Estão Lá Então Numa Sala De Aula Eu Posso Dizer Quantos Estudantes Têm Posso Porque É Algo Contável Né Isso Temos Aí How Many Para Contáveis How Much Para Contáveis É Sempre Bom Lembrar Tá Colocando Inglês E Português Para Vocês Identificarem How Many Toys Do You Have Quantos Brinquedos Né Você Tem Você Faz E How Much Do You Love Me Qual A Diferença How Many How Much Quantos Brinquedos Eu Posso Contar Quantos Brinquedos Eu Tenho Na Verdade Na Minha Casa Eu Vou Lá E Olho Quantos Brinquedos Eu Tenho Quando Eu Digo Quanto De Amor Quanto Você Me Ama Então Amor A A Não Vai Tem Noção Da Quantidade De Amor Não A Gente Ama Isso Aí É Uma Coisa Invençurável Temos Aí A Diferença Entre Contáveis E Incontáveis Eu Preciso Saber Esse Conceito Contável Many Share Muitas Cadeiras Estou Identificando As Cadeiras Muitas Cadeiras Mas Se Eu Disser Muitos Móveis Pode Ser Mesa Pode Ser Estante Opa Muito Móveis Muitos Móveis Então Não tem como Identificar Então Há Diferença De Contável Para Incontável Muitas Cadeiras E Muitos Móveis Many Glasses Of Water Muitos Copos De Água Olha a Diferença Quando É Líquido Eu Não Posso Contar É Incontável Quando Eu Digo Muita Água Muita Água É Diferente De Água Que Eu Posso Contar Muitos Copos De Água Aí Eu Consigo Contar Os Copos Mas Eu Não Consigo Contar Quando Eu Digo Muita Água Many Dollars Much Money Muitos Muitos Dólares Muitos Muitos Dólares Muitos Dólares Muitos Dólares Mas Eu Não Posso Dizer Um Dinheiro Dois Dinheiros Não Eu Posso Dizer Muito Dinheiro Much Money Muitos Carros Muitos Carros Eu Posso Dizer Que Aqui Na Porta Da Minha Casa Tem Muitos Carros Mas Quando Eu Digo Muito Tráfico Aí Eu Não Consigo Identificar Quantos Carros Estão Passando Ali Durante O Dia Porque O Tráfico Está Grande O Muito Grande De Carros Ok Temos Aí Uma Letra De Música Tá Que Eu Botei O Link Aqui Mas Eu Vou Colocar Essa Música Na Atividade De Vocês No Sistema Vocês Olham Lá Vai Ter a Letra Para Vocês Preencherem As Lacunas Com O Que Falta Então Vocês Vão Lá No Youtube Procura Aí Tem O Nome Da Música Letra Olha Lá Atividade Que Vai Estar No Sistema Sobre Ela E Outras Questões Para Usar O Que É Contável E O Que É Incontável Que É O Manche E O Mene Ok Tenta Sempre Identificar O Ok Bye Bye